Na quinta reunião ordinária de Carmo do Rio Claro, foram feitos cinco projetos de lei, uma proposta de emenda à lei orgânica, oito requerimentos diversos, dois requerimentos de moção de pesar e um requerimento de moção de aplausos. Após o recesso de carnaval, os vereadores voltaram nesta segunda-feira às suas atividades. Um dos assuntos discutidos foi a situação do transporte universitário da linha de Alfenas por não ter sido disponibilizado no dia 28 de fevereiro. Na sexta-feira de carnaval, fui procurado por alguns alunos universitários e aconteceu um fato muito lamentável para a cidade, falta de respeito. Nove universitários subiram no ônibus para ir para Alfenas, chegou na VARTE e pediram que os mesmos se retirassem do ônibus, pois o transporte não os levaria até a faculdade. Então eu já fiz um recurso, chegou ao meu conhecimento, que aconteceu logo na sexta-feira e fiquei sabendo que aconteceu algumas outras vezes nos anos passados. Mas estou pedindo explicação do porquê que dia festivo, sexta-feira de carnaval, início de carnaval, mas os alunos tinham seu compromisso, foram até o ponto de ônibus, subiram no ônibus e pediram que se retirassem. Então achei um descaso muito grande, um absurdo, falta de respeito com os universitários que estão se dedicando ali e eu quero saber o porquê que não foi e eu sei que no município não tem nada no transporte universitário que limite o número de alunos, que tem que ter quantidade certa de alunos para que possa sair o transporte. Tendo um aluno, a obrigação do município é levar os mesmos até a faculdade. Outros assuntos foram discutidos. Hoje teve um projeto de suma importância, se trata da aprovação do Legislativo, para pagar, autorizando o Executivo a fazer um remanejamento das dotações lá, para atender uma ação judicial, com o qual foi explicado e explanado pelo vereador Lucas, que essa paciente, o juiz entendeu que ela teria que ser indenizada a uma quantia, se não me falha a memória, 240 mil, indenizatória a esta pessoa. Então, quando a gente vê isso, a gente está vendo que a justiça ainda vale a pena, então nós do Executivo não poderíamos nos omitir em relação a isso. Apesar de ser um valor muito alto dentro das nossas realidades, mas quando se trata de saúde não há dinheiro que pague. Também foi feito um requerimento de regulamentação de escrituras das casas doadas pelo município, no bairro Nossa Senhora do Carmo. O requerimento que eu fiz foi a pedido dos moradores Nossa Senhora do Carmo, com o qual foi acrescentado pelo vereador Juliano, para que todas essas casas que foram doadas através da Prefeitura, que até hoje muitos se encontram sem essas escrituras. E esses moradores, com a ânsia de estar regularizando as suas situações perante ao seu teto, a única coisa digna que foram concedidas, que é o direito de todo ser humano. Então, eu fiz esse pedido para que a Prefeitura formule uma forma de estar regularizando essas escrituras de posse de propriedade para esses moradores, essas casas que foram doadas direto ou indiretamente pela Prefeitura. Uma nova denúncia foi feita contra a Prefeita Maria Aparecida Vilela por ter praticado em tese infrações político-administrativas. A denúncia foi um embasado de suposto desvio de verba para a construção de uma unidade de base de saúde no bairro Acampamento. A denúncia foi rejeitada, porém houve um empate de 4 a 4. Ela foi rejeitada pelo simples fato que dentro do regimento da Câmara fala que para ela ser acolhida ela tem que ter dois terços de votação. Como é composto por nove vereadores, teria que ter uma votação de seis votos, que seria a maioria absoluta, para que essa denúncia fosse acatada. E essa denúncia, por não ter alcançado esse coro, então por esse simples fato ela foi rejeitada.